A ideia de conversações culturais complexas é importante porque ela implica que a instituição não mais se vê como uma espécie de centro que irradia, daí a ideia de difusão, até mesmo a ideia de democratização cultural, que irradia o seu repertório de saberes, conhecimentos e oportunidades para aqueles que, de certa forma, no final das contas, são projetados como não tendo aqueles saberes. Diferentemente disso, pensar a instituição como um nó, entre outros, que também precisa estar empenhado em negociar a sua própria inserção nessa rede, aí configurada por muitos produtores culturais. Portanto, a partir dessa ideia, a gente teria de pensar a mediação não mais comprometida, não mais dedicada ao seu antigo compromisso com situações de carência local, mas reconhecendo processos cada vez mais evidentes de politização dos setores periferizados, de uma produção cultural, que a gente poderia chamar de hiperprodução cultural, que vai se dando de uma maneira muito mais distribuída, construindo seus próprios circuitos de difusão de uma maneira independente ou interdependente, imagino que qualquer um aqui tenha uma certa noção da dimensão, da escala que é aqui em São Paulo e em outros lugares, isso não mais é um fenômeno exclusivo daqui de São Paulo, onde sim, isso tem uma expressão muito forte, o que é esse movimento dos saraus. Eu soube pelas redes, por exemplo, que há uma, duas semanas aconteceu aqui, numa fábrica de cultura, o primeiro encontro de escritores da periferia, o que, por exemplo, imagino em relação às bibliotecas, levanta questões sobre a construção do acervo, para além, como o acervo das bibliotecas vai sendo construído, para além dos grandes nomes, para além dos autores canônicos, para além dos títulos das grandes editoras. Nesse sentido, portanto, sim, pensar a mediação não como, muito menos como um processo de simples difusão, mas de qualificação dessas conversas culturais complexas.